Oi, oi pessoas! Estamos de volta para as nossas aulas de matemática. Eu sou a professora Fernanda, tenho 25 anos, sou de baixa estatura, branca, cabelos castanhos escuros agora, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-enem, um casaco jeans com as mangas pretas em moletom e uma enxarpe em tons de cinza e preto. Vamos então para mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Aqui eu deixo para vocês os contatos, se vocês quiserem tirar dúvidas, deixar alguma sugestão, comentários e também ali no QR Code, onde vocês podem assistir todas as aulas que já foram transmitidas. Hoje nós vamos então para mais uma aula de matemática, nossa aula de número 34. O título da nossa aula é Projeção e Isometria na Matemática. Vocês já ouviram falar nestes termos? Projeção, isometria, onde que isso se encaixa na matemática? Vai ser tema então da nossa aula de hoje, dando continuidade nos nossos estudos da geometria. Nós ainda teremos algumas aulas aí pela frente, trabalhando geometria plana e depois a geometria espacial. Para darmos início então na nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre os polígonos. Qual é a definição de polígonos? Os polígonos são figuras planas e fechadas, constituídas por segmentos de reta. A palavra polígono, ela vem do grego e constitui a união de dois termos, poli e gon, que significa então muitos ângulos. Aqui eu trouxe duas imagens para vocês, duas imagens, onde nós temos então dois formatos de polígonos somente para nós visualizarmos. Nós vamos trabalhar então um pouco destas questões. Aqui eu trouxe algumas imagens que elas constituem então não polígonos. polígonos. E eu vou justificar para vocês cada uma delas, porque ela não é um polígono. Aqui na primeira imagem, na letra A ali, nós temos aquela figura, mas uma dos lados, ele é arredondado, ele não é constituído somente por segmentos de retas. Então a figura A, ela não é um polígono. A figura B, ela tem três lados, mas eles são abertos, né? Constitui então o que nós chamamos de linha poligonal aberta, porque ela não é fechadinha. E para ser um polígono, precisamos de linhas poligonais fechadas. Aqui na figura C, os lados da figura, eles se cruzam em um ponto aqui no meio. Para constituir o polígono, os lados, os segmentos de reta, eles se cruzam apenas nas extremidades e eles formam então o lado da figura. Então não podemos ter este encontro entre dois lados que não seja nas extremidades. Então a figura C também não é um polígono. Justifiquei para vocês então três figuras que não constituem polígonos. Agora vamos ver então aqueles que são polígonos, né? A junção das retas que formam os lados de um polígono com o seu interior, ela recebe o nome de região poligonal. Então entre os lados nós temos uma região chamada então região poligonal. Essa região ela pode ser convexa ou côncava. Os polígonos simples, eles são chamados de convexos quando qualquer reta que une dois pontos pertence totalmente à região poligonal. Então ela fica totalmente inserida na região. Já nos polígonos côncavos isso não acontece. Aqui eu trouxe as imagens para exemplificar para vocês de uma forma prática quais são os polígonos convexos e os polígonos côncavos. Então temos duas imagens que representam ali figuras poligonais. Observem que em cada uma das imagens nós colocamos ali dois pontos quaisquer. Desde que esses pontos eles pertencem então à região poligonal ao interior da figura que nós formamos. Agora se nós ligarmos esses pontos através de um segmento de reta, observem que no polígono convexo, quando nós juntamos os pontos, aquela reta ela pertence à região poligonal. Ela está totalmente inserida na região. Então esse polígono é chamado de convexo. Agora o polígono côncavo, quando nós juntamos os dois pontos, mesmo que seja um pedacinho qualquer, mas se tem um pedacinho da reta que fica fora da região poligonal, esse polígono é chamado de côncavo. Então se unirmos dois pontos quaisquer e um pedacinho que for da reta fica fora do polígono, ele é chamado de côncavo. Outra definição que nós temos é nos polígonos convexos todos os ângulos são menores do que 90 graus. E no polígono côncavo, um dos ângulos aqui internos, ele vai ser maior do que 180 graus. Por isso então o nome côncavo, porque o ângulo maior do que 80 graus é chamado de ângulo côncavo. Certo? Bom, vamos falar então dos elementos de um polígono, porque eu falei para vocês ali que tem o lado, o ângulo, o pontinho onde os lados se cruzam e nós chamamos então de elementos. Quais são eles então? Nós temos o lado, aqui os lados do nosso polígono, que são os segmentos de reta que formam ali todo o contorno do polígono. Nós temos então os vértices, os vértices são justamente os pontos onde os lados se cruzam. Falei para vocês que eles se cruzam sempre nas extremidades e esse pontinho de encontro recebe o nome então de vértice. Justamente quando dois lados se encontram em um ponto e formam aquele vértice, nós temos também uma região que nós chamamos de ângulos. Então nós podemos ter ângulos internos e externos. Eu vou mostrar para vocês após na figura, para vocês visualizarem melhor. E nós temos também as diagonais, que são os segmentos de reta que ligam dois vértices não consecutivos. Vamos visualizar melhor então. Temos aqui um polígono, temos os segmentos de reta do contorno dessa figura. Esses segmentos então são os lados. Quando os lados se encontram em um ponto, eles formam o que nós chamamos de vértice, que é o ponto de encontro, e eles formam também uma região aqui dentro que seria o ângulo. Então chamado de ângulo interno, quando ele pertence à região poligonal. O ângulo externo nós podemos definir da seguinte forma. Se nós traçarmos um segmento de reta ou uma reta suporte em um dos lados, nós vemos que o ângulo aqui formado entre a reta suporte e o outro lado, ele está fora do nosso polígono. Por isso ele é chamado então ângulo externo. E por fim temos a diagonal. A diagonal é um segmento de reta que une então dois vértices, ou ali dois lados não consecutivos. Então nós não pegamos vértices que vêm um após o outro, porque senão nós formaríamos justamente o lado. Mas nós ligamos vértices que de certa forma estão opostos. Então esses vértices formam um segmento ali de reta que é chamado diagonal. Esses são os elementos então de um polígono qualquer. Nós podemos ainda dar nomes a esses polígonos, que nós chamamos de nomenclatura de um polígono. Os nomes eles são definidos então de acordo com quantos lados este polígono tem, ou o número de lados. Observem na tabelinha que eu coloquei para vocês, que um lado e dois lados não tem ali a definição, a nomenclatura, porque aí não se trata de um polígono, trata-se de uma linha poligonal. O polígono então ele precisa ter no mínimo três lados, que constitui então uma linha poligonal fechada. Três lados nós chamamos então triângulo, quatro lados quadrilátero, cinco lados pentágono, assim por diante. Trouxe alguns nomes que costumam cair em questões, mas alguns desses nomes vocês vão ver assim que ou eu nunca vi, ou eu vi uma vez só falar desse polígono. Quando eles não são assim tão usuais, a questão costuma trazer para vocês a informação. Nós vamos trabalhar com um dodecágono, e o dodecágono tem doze lados. Agora algumas figuras mais simples, nós já conhecemos os nomes. Ainda que eu trouxe para vocês a definição de um polígono regular. O polígono convexo é regular quando ele é equilátero, e equilátero significa lados com mesma medida, e também equiângulo, ou seja, ângulos com mesma medida. Então eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de figuras. Nós temos então o triângulo, esse triângulo nós conhecemos como triângulo equilátero, lados com mesma medida. O quadrado, ele é um nome específico para um quadrilátero regular. Então nós sabemos que é o quadrado. As demais figuras, nós sempre adicionamos um nome, por exemplo, pentágono, e a palavrinha regular ao lado. Então, pentágono regular. Para dizer que aquela figura possui lados de mesma medida e ângulos de mesma medida. Sempre então a palavrinha, o nome e a palavra regular ao lado. Exceto o triângulo, que recebe o nome de triângulo equilátero, e o quadrado que seria o nosso quadrilátero regular. Nós temos ainda a soma dos ângulos internos de um polígono. Nós podemos definir, então, a soma de todos os seus ângulos, variando de acordo com o número de lados. Então a soma dos ângulos internos é dada pela fórmula. 180 graus, vezes o número de lados, menos 2. Agora, a soma dos ângulos externos não precisa de fórmula. Ela vai ser sempre igual a 360 graus, independente do número de lados. E podemos definir o número de diagonais de um polígono. Quando o polígono possui muitos lados, fica inviável a gente desenhar, e traçar as diagonais e contar quantas são. Então nós também temos a fórmula. A diagonal, então, é dada por um número de lados, vezes o número de lados menos 3, tudo isso dividido por 2. Onde, novamente, N seria o número de lados. Então aqui são duas fórmulas bacanas para vocês terem anotadinho para futuramente utilizarem algumas questões. Nós vamos ver agora a projeção ortogonal, que está justamente ali linkada com o título da nossa aula. A projeção ortogonal das figuras geométricas sobre um plano, ela pode ser comparada à sombra desse mesmo objeto no horário que o sol está mais alto no dia. Nesse horário, a sombra possui dimensões iguais às dimensões do objeto, porém não possui profundidade alguma. Aqui eu trouxe, então, uma imagem. Nós podemos ter, então, a vista dela de cima, de baixo, às laterais. E quando nós pensamos em projeção, por exemplo, em um plano, como se fosse na Terra, nós poderíamos ter que a projeção é a sombra dessa figura no ponto que o sol está mais alto no céu. As dimensões, então, são as mesmas da figura, ela só não possui profundidade. Eu trouxe uma questão, então, para a gente praticar justamente esse fato da projeção. A questão, então, do Enem de 2021 diz o seguinte. O atômio, representado na imagem, que eu já vou mostrar para vocês, ele é um dos principais pontos turísticos de Bruxelas. Ele foi construído em 1958 para a primeira grande exposição mundial depois da Segunda Guerra Mundial, chamada, então, de Feira Mundial de Bruxelas. Trata-se de uma estrutura metálica construída no formato de um cubo. Essa estrutura está apoiada por um dos vértices sobre uma base paralela ao plano do solo. A diagonal do cubo que contém esse vértice é ortogonal ao plano da base, então, forma ali 90 graus. Centradas nos vértices desse cubo, foram construídas oito esferas metálicas. E uma outra esfera foi construída centrada no ponto de intersecção das diagonais do cubo. As oito esferas sobre os vértices são interligadas segundo suas arestas e a esfera central se conecta a elas pelas diagonais do cubo. Lendo a questão, a gente consegue ver assim, é difícil, às vezes, de visualizar. Mas, quando eu colocar a imagem para vocês, vocês vão ver que é bem simples, tá? Não é tão difícil quanto parece. Continuando a nossa questão. Todas essas interligações são feitas por tubos cilíndricos que possuem escadas em seu interior, permitindo o deslocamento de pessoas pela parte interna da estrutura. Na diagonal, ortogonal à base, o deslocamento é feito por um elevador, que permite o deslocamento entre as esferas da base e a esfera do ponto mais alto, passando pela esfera central. Considere um visitante que se deslocou pelo interior do atômio, sempre em linha reta, e seguindo o menor trajeto entre dois vértices, passando por todas as arestas e todas as diagonais do cubo. Aqui, então, nós temos a imagem do atômio. Ele é formado, então, por um cubo. Em cada aresta do cubo foi colocada, então, uma esfera. Essas esferas, então, é onde possuem ali as escadas para a circulação. Ao traçarmos as diagonais, foi inserida, então, uma esfera no centro. E para chegar, então, da esfera mais baixa até lá em cima, passando pela esfera do meio, é onde encontra-se o elevador. A projeção ortogonal sobre o plano do solo, no trajeto percorrido, então, por esse visitante, ele é representado ali. Então, por cinco alternativas, em cada alternativa, nós temos, então, uma figura. Nós vamos definir a projeção ortogonal, ou seja, seria a sombra do atômio no solo, no momento em que o sol, então, está mais alto no céu. Para a gente visualizar, então, eu coloquei aqui a imagem de um cubo. Essa imagem representa um cubo. Nós temos as faces, as arestas, os vértices. Vamos visualizar, então, primeiro, nessa face aqui da frente. Aqui nós vemos que temos ali quatro vértices, né? Os lados se cruzam formando vértices. Nesses vértices foram inseridas, então, as quatro primeiras esferas. Agora, se nós analisarmos a face lá de trás, nós também teríamos mais quatro vértices, portanto, mais quatro esferas. Observem que aqui no topo só aparece uma esfera, que seria essa da frente, mas a outra esfera está localizada bem atrás dela. Nós podemos ver as arestas, mas ele estaria somente, então, escondido ali no momento da foto. Agora, traçando as diagonais do cubo, nós temos um pontinho ali central, onde foi inserida, então, a última esfera. Aqui eu coloquei a imagem, então, tá? Aqui nós temos o plano, que seria o solo, temos o atômio, como nós queremos a sombra, nós podemos imaginar que cada esfera, quando nós visualizarmos a sombra delas, seriam pontos, né? Nós teríamos aqui os pontinhos, então, no solo, as bolinhas, né? Mas, essas três esferas aqui, que são aquelas onde passa o elevador, elas ficariam sobre o mesmo ponto, porque elas estão alinhadas, né? As arestas formariam, então, os lados dessa figura que nós poderíamos visualizar no chão. Então, nós temos aqui uma figura, ela possui ali, ó, seis lados e seis lados de mesma medida, afinal, o cubo, ele possui todas as dimensões iguais, então, a sombra também formaria os segmentos ali de mesma medida. das nossas alternativas, então, nós temos aqui o polígono, então, com seis lados, seis vértices, né? E aqui seria o vértice do meio, ali, onde se encontrariam as diagonais, formando, então, aquela nossa esfera e também a sombra da esfera mais alta e da mais baixa. Então, a nossa alternativa correta seria a letra E. Esta figura, então, como nós temos seis lados de mesma medida, esse polígono é chamado de hexágono regular. Conseguiram entender um pouquinho sobre a projeção, seria a sombra do objeto, sempre considerando um plano e sempre considerando, ah, eu estou olhando o objeto de cima, de baixo, das laterais, imaginando a sombra dele, o reflexo dele em um plano. Outro conteúdo muito importante que eu trago para vocês na aula de hoje é, de fato, a isometria, que também está lá no nosso título. Nós vamos ver brevemente, então, quais são as formas de isometria. Isometria vem de iso igual e metria, medida. Então, medida igual, ela é uma transformação geométrica que transforma uma figura em outra figura geometricamente igual. ou seja, ela não altera o comprimento dos segmentos da figura nem a amplitude dos seus ângulos. Assim sendo, a única coisa que é alterada numa isometria é a posição da figura. Eu vou trazer para vocês três formas de isometria. A primeira delas que nós vamos ver é a translação. Ela é uma isometria que se caracteriza pelo deslocamento da figura de acordo com uma direção, sentido e comprimento. Todos os pontos eles são deslocados da mesma forma e todos os segmentos de reta que formam a figura original também são transformados em segmentos de retas paralelos com o mesmo comprimento. Aqui nós tínhamos a figura inicial. Nós podemos imaginar então que a translação nesse exemplo seria que eu vou deslocar cada ponto dessa figura em uma mesma unidade determinada e aí nós teríamos então a mesma figura mesmas dimensões comprimentos ângulos porém mudamos apenas então deslocamos ela né sempre considerando então direção sentido e comprimento. Outra forma é a rotação. As isometrias nós podemos sempre associar a um ponto de vista como eu estou vendo a figura ou qual o movimento que eu estou fazendo e uma delas então é a rotação ou simetria rotacional. Ela pode coincidir com a própria figura original quando nós completamos uma volta completa. Nós selecionamos um ponto e a partir dele nós vamos rotacionar a figura ao formar então uma volta completa nós temos novamente a figura inicial. Só que aqui ela foi apenas rotacionada em um ângulo determinado. A última é então a simetria de reflexão e essa nós podemos associar sempre ao reflexo por exemplo no espelho né a simetria de reflexão ela se admite em pelo menos um eixo então nós vamos admitir o eixo então o vertical ou o horizontal para construir então a reflexão. Aqui nós temos o exemplo e a figura foi então refletida né através do eixo horizontal. Novamente para visualizarmos eu trouxe uma questão do Enem de 2018 para trabalharmos a isometria a questão diz o seguinte isometria é uma transformação geométrica que aplicada a uma figura mantém a distância entre os pontos duas das transformações isométricas são reflexão e rotação a reflexão ocorre por meio de uma reta chamada eixo e esse eixo funciona como um espelho a imagem refletida é o resultado da transformação a rotação é o giro de uma figura ao redor de um ponto chamado então centro de rotação a figura que nós temos na questão ela sofreu então cinco transformações isométricas na ordem que nós temos aqui então a figura há cinco simetrias desculpa isometrias que aconteceram e nós queremos ali a posição final da figura então temos ali cinco alternativas que mostram as figuras nós vamos analisar cada uma das reflexões para chegar na posição final então temos a primeira a reflexão no eixo x ou seja é como se a figura fosse refletida a partir do eixo x ela fica aqui então de cabeça para baixo porque ela foi refletida depois nós temos uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário então aqui nós tínhamos a figura como ela vai sofrer uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário o pontinho A que nós tínhamos aqui que seria a parte de baixo ali da nossa figura ele ficaria então deitadinho depois nós temos uma reflexão no eixo y então novamente a figura ela foi refletida mas agora a partir do eixo y o eixo vertical depois uma rotação de 45 graus no sentido horário então agora ela vai girar em sentido horário 45 graus e por último uma reflexão novamente no eixo x então de novo a figura vai ser invertida refletida lá pra cima então esta seria a posição final da nossa figura ela ficou ali um pouquinho de cabeça pra baixo mas tem esses ângulos todos que foram rotacionados no início ela estava aqui no primeiro quadrante depois ela passou para o segundo quadrante na posição final as nossas alternativas então nós tínhamos sempre a figura porém em posições diferentes e a nossa alternativa correta então seria a letra C que mostra a posição final que chegamos e aí gente vocês compreenderam né a nossa aula de hoje a projeção as formas de isometria o que que vocês acharam da nossa aula de hoje deixo aqui novamente contato se vocês quiserem tirar dúvidas deixar algum comentário vou gostar muito de receber uma mensagem de vocês certo até a próxima aula então partiu passar tchau 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 Legenda Adriana Zanotto